Música Eu nunca posso seguir Eu pedi um pouco de olhão Eu nunca posso seguir Eu pedi um pouco de olhão Pode dar, pode dar Música Aconhecio a nova junta de Aconhecio a direita do mundo Aconhecio a todos, a nova junta de Esta естьZE Se não quer ter uma escola de partida Aconhecio a todos, na segunda O que você vê? Aconheciou o Brasil Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.